Olá, boa tarde. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal caçou o sequestro de rendas do município de Mirassol, no interior de São Paulo. A decisão era do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os detalhes ao vivo com a repórter Sabrina Borsato. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. O ministro Luiz Fux afirmou que a decisão do TJ de São Paulo desrespeitou a decisão do STF quando ele suspendeu a eficácia do artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. O TJ de São Paulo havia determinado a transferência e o sequestro de rendas da cidade de Mirassol com base nesse artigo 78. Ele prevê o pagamento de precatórios de forma parcelada em até 10 anos e o sequestro de recursos financeiros caso essas parcelas não sejam pagas. Para o ministro, uma vez suspensa a eficácia desse artigo, o TJ de São Paulo não poderia determinar o sequestro dessas verbas públicas e por isso a decisão foi cassada. Erika? Obrigada, Sabrina, pelas informações.